Olá, sejam todos muito bem-vindos! Meu nome é Leonardo Antônio, hoje eu vou mostrar para você como alterar a sequência na programação e também alterar a posição dos conectores. Antes disso, eu quero convidar você a se inscrever em nosso canal e curtir esse vídeo. Todas as vezes que você curte um vídeo nosso aqui no YouTube, você nos dá combustível para trazer um vídeo novo a cada semana. Hoje também eu quero pedir um grande favor para todos vocês, seguidores e também para você que está vendo o nosso vídeo pela primeira vez. Nós estamos participando em um concurso promovido pela FedEx, FedEx que é sinônimo de excelência nas entregas internacionais. Portanto, a gente está participando de um concurso realizado pela FedEx, onde eu peço para você o seu voto. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link, basta você clicar no link e votar na nossa empresa. O link é direto na página para que você vote na nossa empresa. Você pode votar a cada 24 horas. Eu peço para você então, sua gentileza, que entre nesse link e vote. Compartilhe com seus amigos. Nossa empresa está muito bem ranqueada lá. A gente está na terceira posição e eu espero alcançar o segundo e logo após alcançar a primeira posição. Peço então essa gentileza para você, seguidor do canal do técnico Leonardo. Essa é uma dica muito legal. Vou digitar aqui o texto, por exemplo. Vou até utilizar aqui, vote. Deixa eu colocar. No, lá soluções. Você vai entender perfeitamente como funciona essa dica. Vou trocar de cura aqui. Vou aumentar para que a gente consiga entender melhor. Aqui, alterar a sequência de programação. Vou apertar o Shift-R e você vai perceber. Deixa eu só cortar aqui. Deixa eu cortar esses outros dois. Porque aí dá condição para me deixar somente um na tela. Shift-R e coloquei para reproduzir aqui. Então começou no V, foi no T, foi lá no E, começou no N e assim tradicionalmente. Começando da esquerda para a direita. Mas e se eu precisasse começar aqui da direita para a esquerda? É muito simples. Você iria aqui, seleciona, tá? Todo o texto. Vem aqui em especial e você vai descer até você procurar encontrar a opção sequência. Assim que você clica em sequência, vai abrir esta tela, tá? Se você quer começar da esquerda para a direita, essa é a primeira opção. Agora se você quer começar invertido, você clica na opção de baixo. Vou simular de novo e você vai ver que ela começou ao revés. Está vendo? Ela começou lá no E, vou colocar aqui de novo, olha lá. E foi sempre ao revés. Tem outras opções também que é muito legal. Que por exemplo, aqui ó, deixa eu habilitar aqui, sequência. Vou colocar nesta opção, linha da linha, tá? Vou dar um Enter de novo. Então começou agora completamente do lado direito para o lado esquerdo. Outra dica que eu acho muito legal e que você também pode gostar é o seguinte. Deixa eu tirar os cortes de linha aqui, para você também entender melhor. Se você notar, olha aqui, do V para o O, tem essa linha na parte de cima, do O para o T neste lado, do T para o E aqui. E assim por diante. Cada uma está em uma posição diferente. Ela está conectando-se no lado mais próximo, tá? Agora e se você quisesse passar a linha só por baixo, uniformemente? Você pode fazer dessa forma. É só você selecionar. Tá? Vai lá de novo. Em sequência, está na guia especial, sequência. E aqui ó, método de bordar. Juntar. É da maneira que está, é junta mais próxima. E para colocar tudo embaixo, junta inferior. Você vai ver que toda a linha vai passar só pelo lado de baixo. Talvez para o arremate, isso pode deixar mais fácil para você fazer as suas programações. Essa foi a dica de como alterar a sequência na programação e também como alterar a posição dos conectores. Lembro você, para se inscrever em nosso canal, também curtir esse vídeo. E principalmente, não se esqueça de votar no link que está logo abaixo deste vídeo. Para que você consiga nos ajudar a levar o nome do Lá Soluções, que saiba dizer ao cenário internacional. Conto com sua ajuda, com seu apoio e com o carinho de todos vocês. Meu nome é Leonardo Antônio e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.